Abaixa o volume aí um pouquinho que eu vou falar, e aí galera... E aí galera! Seja bem-vindo para mais um vídeo do Luiz Raider e hoje com o patrocínio aqui da Muvilocadora. Galera, Muvilocadora parece locadora de carro, mas é uma empresa que aluga equipamento de filmagem. Então se você quer se tornar um youtuber, alguma coisa assim, não tem equipamento ainda, aluga com eles que é bem baratinho. Você pode fazer sua produção e devolver, se for fazer um vídeo por mês ou outro. E eu aluguei essas nanlites, né, que são esses LEDs aqui, para tentar compor um cenário diferente e perguntar para vocês se rola. Depois me fala aí o que vocês acharam do cenário, se ficou legal, demorei pra caramba para bolar isso aqui. E eu quero dicas e tudo mais que vocês puderem deixar nos comentários aí para ver o cenário mais legal possível para vocês. Mas não estamos aqui para falar de iluminação, estamos aqui para falar de quê? De armas! Então estamos num local seguro, num ambiente controlado. Vou pedir para vocês colocarem o óculos de proteção e vamos mostrar para vocês a estrela deste vídeo. Roda a vinheta! Bom, galerinha, a estrela deste vídeo, eu estou aqui de chapéu para tentar arremeter ao velho, é, sei lá, eu não sei por que eu fiz isso, mas eu achei legal fazer isso para vocês. E olha da onde eu vou tirar essa derringer. Bom, aqui está essa daqui, é uma derringer, galera, é uma pistola de bolso, só que por ser derringer, né, essa nomenclatura se dá a ela não ser nem uma pistola, nem um revólver. Peguei ela lá na TriVendas, lugar que sempre tem coisas interessantes, novidades e tudo mais de Airsoft. Olha o tamanho disso! Ah, Luiz, mas ela funciona? Funciona, galera! Essa daqui é de Airsoft, tá? Não está com a pontinha laranja porque ela faz parte da minha decoração, inclusive eu comprei duas, uma prateada e uma preta. A prateada já me tomaram, então agora só estou com a preta, eu ia mostrar as duas no vídeo para vocês. Mas agora só tem uma porque, galera, é uma belezinha que vocês não têm ideia, é muito, muito bonitinha, muito, muito ergonômica, né, para segurar. Aqui dos dois lados vou tentar mostrar para vocês, olha como é ergonomicazinha, tá? E ela funciona de maneira muito, muito, muito simples, basta, não tem quase nada funcional aqui, apesar dela ter essas outras travinhas aqui, elas não são funcionais. A única travinha funcional dela é esta daqui, ó, que você põe para baixo e a hora que ela chega aqui no final, você dobra o caninho dela e expõe aqui aonde vão as bolinhas. São dois tiros, então dá para ir para o game de Airsoft com isso aqui de backup para impressionar a galera, deixar todo mundo louco. Tem até aqui um FPS razoável, nós vamos medir aqui para vocês agora no vídeo, né, colocar gás, bolinha nela para fazer os disparos. E ela é muito, muito pesada, ela é inteirinha de metal, né, dá para vocês verem aí a construção dela. E, galera, ela é muito, muito pesada mesmo, tipo, tem um peso, se isso aqui fosse real, teria o peso da real, com certeza. Dá para usar com o peso de papel, inclusive, porque ela é bem, bem robusta, bem construída e bem pesada. Dá para, acho que vocês conseguem ver aí todos os detalhezinhos dela, tudo certinho. Ela tem, né, o cão que você puxa a retaguarda, ação simples, e aqui acontece o disparo, nem sei se ela está com gás, vamos ver se vai fazer um barulhinho, vai. Ou seja, o gás não vaza, porque está com gás faz tempo aqui, inclusive, recomendo vocês não deixarem ela com gás full, assim, carregada no máximo. Se quiser deixar um tiquinho de gás nela para as borrachinhas ficarem vedadinhas, eu acho uma boa ideia, eu faço isso nas minhas Airsofts há mais de 11 anos, e eu sempre deixo um tiquinho de gás no carregador, acho que para lubrificação e para deixar os O-rings vedadinhos, eu acho melhor. Não tem certo e errado, minha recomendação como usuário, beleza? Então, vou mostrar onde coloco o gás, colocar a bolinha nela, vamos medir o FPS e vamos ver o que acontece. Bom, galera, para colocar o gás é muito simples, basta você virar a sua arminha aqui de ponta cabeça e você vai ter essa válvulazinha aqui, né? Basta virar o seu gás de ponta cabeça aqui, ó, e colocar gás no orifíciozinho aqui, ó. Baixou, conta até 4, acho que nem precisa de 4, porque imagina, o reservatório de gás disso aqui é bem pequenininho, né? Lógico que vai dar muito mais de 2 disparos, acho que vai dar mais de 10, mas como só são 2 até você recarregar, é muito pequeno o reservatório, beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui, ó, dobrar aqui o caninho para frente e colocar 2 bolinhas. Eu duvido eu derrubar a bolinha hoje, vamos ver, aqui ó, uma, ela encaixa perfeitamente, as borrachinhas são muito, de uma qualidade muito boa, tá? Tá aqui colocadas as duas bolinhas, cuidado, né? Aponta sempre o cano para uma direção segura e fecha aqui. Enquanto ela não estiver armada, está até que segura, mais uma das regras de segurança, tratar a sua arma como ela estivesse sempre carregada, dedo fora do gatilho e controle de cano, beleza? Então estamos seguindo todas as regras de segurança aqui, vou pegar um cronógrafo, vamos ligar o cronógrafo aqui, ó, cronógrafo ligado, e só nos resta medir o FPS dela agora, beleza? Aqui não tem nada, vou dar um disparo aqui para vocês no vídeo, deixa eu ver como é que está aí, tá bom? E primeiro disparo aqui... Ah, tem que puxar o cão para trás, tá, galera? Cão à retaguarda, agora sim... Beleza? Ó lá, 191 FPS, beleza? O seu adversário vai sentir esse disparo. Mais um disparo aqui, e agora o caninho de baixo, tá? Eu preciso entender, na verdade eu acho que vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários, ó lá, mais um disparo aqui... 188 FPS. Dá para ver aí no vídeo? Dá? Show! Então o FPS dela não passa de 200, fica entre 195 e 190, mas com certeza é uma distância legal para atingir com uma arminha de backup, ou se você estiver numa missão de airsoft mesmo, que você tem que entrar, né, com a arma escondida, você consegue esconder isso aqui em qualquer lugar, cuidado onde você vai esconder, mas você vai conseguir, por exemplo, se a missão for matar um general, você vai se infiltrar lá dentro, ou vai até ser capturado para poder matar esse general, é isso aqui que você precisa para conseguir concluir sua missão. Então uma coisa que eu queria entender é que o primeiro disparo, ele sai no cano de cima, e o segundo disparo sai no cano de baixo. Eu consegui perceber isso fazendo um teste de um papelzinho aqui. Peguei um papelzinho qualquer, vou armar aqui o cão, e vou dar um disparo aqui, ó, com o cano de cima, ó. Tá vendo que o... ó, só parte de cima. Ó como pula o papelzinho, certo? E o segundo disparo, o cano de baixo, ó lá, ó. Também pula o papelzinho. O próximo disparo é o cano de cima de novo, então eu vou deixar no cano de baixo, você vai ver que não vai pular o papelzinho, ó. Tá vendo? Não pula nada. E agora no de baixo, ele pula bem mais. Como que funciona isso? Me explica, por favor, alguém aí nos comentários, porque, ó, aqui dentro, você consegue ver, né, que tem os mecanismos. Eu não sei qual é que é a engenharia por trás disso, deve ser uma engrenagem, né, que quando puxa uma vez ela sobe assim, dá o disparo de cima, depois que puxa de novo, como se fosse um reloginho. Deve ser uma engrenagem que vai girando e manda o ar uma vez de cada. Então eu só queria uma explicação um pouco mais técnica, se alguém puder desenvolver isso aí nos comentários, eu fixo no comentário pra entender como ela funciona, que eu adoro saber como as coisas funcionam. E você, gostou da Derringer aqui? O que você achou? Deixa aí nos comentários também, deixa o like aí no vídeo, se inscreve pra gente chegar no milhão. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês uma WE muito, muito diferenciada, que vocês vão adorar e em poucos dias já sai aí pra vocês. Galera, muito, muito obrigado por ter visto o vídeo. Derringer aqui é a sua arma de bolso pro Airsoft. E deixa aí também nos comentários se você gostou do cenário novo, da iluminação, é muito importante pra mim. Eu gostaria muito, muito de saber. Bons tios, galera!